Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, entrando aqui ó, pra mostrar pra vocês aí um defeitinho, é quando eu devo trocar uma sonda lâmina, tá? Tensão na sonda lâmina 2, tá vendo aqui ó, tensão na sonda lâmina é a 1, 120, 800, 80, 800, ela vai de 100 até 1000, tá? E olha a tensão da sonda lâmina 2, por ter o catalisador, ela geralmente não dança muito, não varia muito, né? Vou abrir aqui as duas aqui ó, visualizar gráfico, olha lá ó, uma vai ficar subindo e descendo, tá? Isso é o padrão da sonda, e a segunda ela tem que sempre ficar desse jeito aqui ó, aí, por que eu tô trocando ela? Porque ela tava indo pra 14, 14 mil milivolts, que é MV, ali ó, agora ela tá 120, 29, olha lá ó, 83, né? Fica ali na média, não passa de 0 a 200, ela fica ali naquela média, tá? Aí tem o máximo, o mínimo aí ó, tá? E a outra trabalhando normal. Aí depois eu vou mostrar pra vocês agora aqui no vídeo aqui, o porquê que eu troquei ela, tá? Aparentemente ela não tinha nada de erro, nada, vou mostrar aqui agora, vou voltar aqui ó, Olha lá ó, falhas, sonda lâmina 2 ó, circuito defeituoso, circuito elétrico, sonda lâmina ou C. Ela dá, ela dá o primeiro erro de sonda lâmina, aí ela pode falar pra você que é um circuito defeituoso, Um circuito elétrico, tipo alguma coisa rompida, né? Ou uma sonda lâmina, né? Ou a sonda lâmina mesmo, ou a UC que seria a central, certo? Aí pessoal, quando tiver desse jeito aqui, você tem que analisar se ela tá passando uma informação pra você do carro ou não. Como eu tenho a média aqui ó, eu vou excluir essa falha aqui agora ó, quer ver ó, eu não vou excluir agora ela? Ah, vou excluir, porque a luz tá acesa aqui, tá? Aí eu tenho que excluir, porque tem carro que não apaga se não excluir aqui no rastro. Ó, vou excluir, apaguei ó, vai pra leitura, volta pra falha ó, não tem mais falha, porquê? Eu já arrumei, tá? No caso tava presente ali a falha, agora tá passado. Aí leitura ó, a sonda lâmina agora trabalhando normal, aí tem aqui ó, mínimo, 40 milivolts é o mínimo que ela pode trabalhar, e o máximo seria 918 milivolts, que é o máximo dela. Ela tava lá na casa dos 14 mil milivolts, entendeu? 14, 400 e pouquinho milivolts, e meio travadona nessa margem. Ou seja, eu já sei que a minha sonda lâmina tá variada por causa do milivolts dela, tá certo? Não existe o milivolts que ela tá me dando, daí, ou seja, tá variado, beleza? Fala galerinha do tubo, beleza? Ó pessoal, estamos aqui ó, com essa estrada, certo? Instalado aqui já o Raven 3, ó, tá? Coloquei ele aqui, mostrei pra vocês lá, trocada a sonda lâmina, tá? Da NTK, NTK seria a NGK, mas na verdade, por ser tratado de sonda lâmina, os caras usam a NTK, certo? Aí ó, a gente colocou essa peça aqui, NTK que seria a mais top, tinha a MTE um pouquinho mais barata, mas MTE, às vezes eu tenho alguns probleminhas com ela, daí melhor arriscar na MTK, se tem eu uso elas, daí se não tem eu uso pra MTE, certo? Aí coloquei uma sonda nova, ó, aonde ela fica ali ó, ó, aqui é a primária, tá? A primária, na sonda aqui ó, ó lá ó, essa é a primária, essa primária tava normalzinha, que eu mostrei pra vocês lá, e a segunda que deu a varia, tá? Olha ela ali ó, vou tentar filmar aqui ó, olha ela fica ali, olha lá ó, tá? Aí tirei os dois parafusos do protetor de kart aqui, trocamos ela, aí ou seja, sem nenhuma novidade, por quê? Às vezes hoje aparece muito o sonda lâmina, aí o cara vai lá e quer trocar a sonda lâmina, e não é a sonda o problema, o problema é o bico injetando muito, ou injetando pouco, aí a sonda tá mostrando pro cara que não tá tendo combustível, ou tá tendo, jogando demais combustível, aí ele vai lá e quer trocar a sonda, achando que a sonda tá passando informação errada, e na verdade a sonda tá passando o real do carro, entendeu? Deixa eu deixar aqui ó, vou pegar a sonda velha lá pra vocês verem que não tinha nenhuma deformação nela, nada, né? Daí eu passei uma escova nela, pra mim pegar a informação dela, tá ó, olha ela aqui ó, passei uma escovinha nela ó, aí nela vai ter umas informações ó, tá vendo? Olha lá ó, ó, NTK, tá vendo ali ó, NTK00ZA641-A3, tá? Aí ó, você vai olhar essa informação, e o plug aqui que muda bastante, tá? Olha lá ó, sempre você pega uma referência, o piquezinho aqui ó, do plug, ó, pra cima, aí vai ter aquele espinagem lá dentro lá, tá? O que vai mudar é sempre essa pinagem preta aqui, e esse cantinho aqui ó, às vezes ele muda lá, tá certo? Aí eu só falei demais, mas é praticamente ó, daí eu passei na escova, não tinha nenhuma deformação na sonda, nada, queimou de tempo mesmo, tá? Às vezes um combustível ruim, você coloca um combustível, o combustível afeta, como ela é um sensor, e ela recebe o oxigênio aqui do gases, ela danifica, tá? Tá certo? É isso aí pessoal, ó, aí passamos o raster, já resolvemos o problema, e tá aí mais um cliente satisfeito, né? Quer dizer, ele vai ficar satisfeito, porque nós já resolvemos o problema dele, tá? Uma sonda, lâmina, indicando errado, aí o que acontece? Hoje, o que que a gente faz? Todas as peças que a gente pega, a gente já coloca dentro do carro do cliente, pra quê? Se ele achar que a gente vai fazer, que a gente não trocou, não, a peça tava lá dentro do seu carro, não usou em outro carro, porque o que que eu vou fazer com uma sonda dessa aqui variada, né? Não tem lógica, eu levar, guardar ali, a gente, eu vou ter 10 sardes aí ó, tudo que é bom, a gente guarda aqui ó, tá? Só que assim ó, olha só pra você ver, essa bobina ó, tava quebrada aqui o plugue ó, tá vendo? Aí a gente trocou do, do, do carro, pra quê? Pra não ficar uma gambiarra lá, tudo caindo, amarrar com cinta-hérem, a gente foi lá e trocou, só que a gente sabe que a bobina tá boa, aí a gente deixa aqui pra fazer teste, tá? Aí ó, essa aqui ó, é uma bobina nova ó, tá vendo ó? Essa aqui é uma bobina nova, nunca usada, nós colocamos no carro do cliente, não era a bobina, guardei pra mim, como eu tenho um golzinho que eu uso essa bobina, já deixo aqui mesmo, certo? E, quer falar? Ah, então, aí agora essa peça aqui ó, nós já sabemos que tá variada, eu deixo pro cliente ali, tá? E, lógico, não tô falando do cliente aqui, tá? Tô falando, é, já, pra você ter sumido do, do B.O. O cara acha que você não trocou, tá certo? Daí você deixa ali, se o cara quiser te dar, nós jogamos no lixo, que não dá pra guardar, se não é guardar ali, já guardei peça, que eu troquei, que eu troquei do carro, eu guardei, depois você, cabeção, esquece, que a peça tá ruim, você fica tentando colocar no carro de alguém, pra ver se resolve, 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 não resolve, aí você até acaba achando que não é a peça, você fala, não, se eu guardei é porque tava boa, mas, na verdade, já joga fora pra eliminar o B.O., beleza? Um forte abraço, deixa aquele like lá, tá, pessoal? Hoje, fazendo 26 aninha aqui, 21 de novembro, aniversário, beleza? É nóis, forte abraço, fica com Deus, sucesso, ó o triciclo lá, moleque, do Celso, parou o acelerador, vai ver o que aconteceu, motor de Kombi 1.4, belezura? É nóis, forte abraço, deixa o like, sucesso!